Mostra, né, que o Bolsonaro o tempo todo teve certo até quando se tratava do ex-juiz Sérgio Moro, traidor da pátria, né, as pessoas, por isso que eu falei, cara, eu não aperto mais essas coisas, né, se depender de mim, a não ser que eu for obrigado, que eu for perder alguma coisa, né, Olha, se você não for lá, pelo menos justificar, você vai perder alguma coisa, aí sim, mas eu não faço esses negócios de Enem, essas paradas aí, eu não faço, não sei se tem, se afeta mais alguma coisa a não ser isso aí, mas eu nunca mais, cara, nunca mais, Depois dessa do Sérgio Moro, o cara que pagou de direita, que se elegeu, né, pagando de direita, fazer uma trairagem dessa, também a gente não sabe o que tem por trás, né, não sabe se E teve por trás disso daí, se ele recebeu alguma ligação e tal, não dá pra saber, né, mas de primeira mão, a gente julga, julga do pior jeito possível, né, não foi só ele, né, gente, foram muitos, muitos vendidos ali dentro, muita gente se vendeu, muita gente mesmo, muita gente Traiu a nação brasileira por coisa pouca, né, porque você é, traiu um país, uma geração, né, não foi, foi quatro anos, por dois anos, por dez, foi uma geração praticamente, uma geração foi traída por esses caras aí, não é a maioria, não é generalizando, mas é a maioria, a maioria deles, né, então A gente vai poder pegar esses 30 aí que fizeram a oposição e os outros, vocês já sabem, né, infelizmente, não dá mais pra apertar, quem ainda for apertar, a maioria das pessoas vai, eu desisti disso, de apertar botãozinho, sinceramente Só aperto o botão, eu ver que tem um papelzinho, não vê que tem um papelzinho igual lá no nosso país agora que acabou de ganhar lá, né, o de direita Se tiver daquele jeito lá, aí vale a pena, caso contrário, eu não aperto E aí E aí E aí